Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Fleury, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 52,9% de 1.114.000 para 1.704.000, um ganho de 589.693. O lucro bruto subiu 60,3%, lucro operacional cresceu 71,4%, EBIT da Proforma subiu 10,6% e o lucro subiu 162,6% de 30.952 para 81.281, um ganho de 50.329. Margem bruta subiu 1,08 pontos percentuais, margem operacional cresceu 1,18pp, margem EBIT da Proforma recuou 8,44 pontos percentuais e a margem líquida subiu 1,99 pontos percentuais de 2,78% para 4,77%. Bons números aqui pela base anual. Na base trimestral 3T23 para o 4T23, a receita caiu 8,9% de 1.870.000 para 1.704.000. Lucro bruto caiu 24,1%, lucro operacional recuou 41,6%, EBIT da Proforma caiu 25,7% e o lucro recuou 53,3% de 174.198 para 81.281, uma queda de 92.916. A margem bruta caiu 4,71 pontos percentuais, margem operacional recuou 6,11pp, margem EBIT da Proforma recuou 5,01pp e a margem líquida caiu 4,55 pontos percentuais de 9,32% para 4,77%. Então aqui na base trimestral os números não foram muito bons aí e isso aí não favorece muito as ações. Vamos ver aqui os 12 meses então. De 2022 para 2023, a receita subiu 45% de 4,463.000 para 6,470.000, um ganho de 2 bi. Lucro bruto subiu 43,8%, lucro operacional subiu 24,6%, EBIT da Proforma cresceu 5,9% e o lucro subiu 37,6% de 307.908 para 423.758, um ganho de 115.850. Margem bruta recuou 0,23 ponto percentual, margem operacional caiu 2,31pp, margem EBIT da Proforma recuou 9,96pp e a margem líquida caiu 0,35 ponto percentual de 6,9% para 6,55%. Números bons aqui de 2022 para 2023 apesar das quedas aqui nas margens. Vamos ver então se as ações estão com valor interessante em relação aos resultados. Vamos lá. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 0,77. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 15,34. PL, últimos 12 meses R$ 19,81. Então o PL aqui é um ponto de atenção, né? PL aí está um pouquinho elevado, hein? Abaixo de 10 seria um PL mais interessante aí para os padrões atuais da economia, porque quando o PL está elevado a ação aí acaba não crescendo muito o valor da ação, né? O mercado fica esperando aí a empresa entregar mais resultado, mais lucro para estabilizar e baixar o PL aí. Então acho que está um pouquinho elevado aqui, hein? PSR 1,3. Um PSR ok, entre 1 e 1,5 está bom. Abaixo de 1 melhor ainda, porém está ok aqui. PVP 1,65. Valor patrimonial por ação R$ 9,29. Ou seja, estamos pagando aqui R$ 15,34 por uma ação que vale R$ 9,29 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então não está com desconto. O múltiplo aqui é 1,65. Estamos pagando 65,1% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido está em 8,3%. Um retorno médio, acima de 15%, estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 5,177 mil para R$ 5,083 mil. Capital social a realizar 3T23 para o 4T23 permanece o mesmo. Número de ações também não teve alteração. Valor de mercado R$ 8,393 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 2,8%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos 92.652. A alavancagem está em 1,2 aqui com a dívida líquida pelo EBIT da Proforma. A dívida líquida sendo R$ 2,149 mil com o EBIT da Proforma R$ 1,745 mil. A alavancagem não está elevada, está média. Pelo patrimônio líquido está em 42,3%, sendo dívida líquida R$ 2,149 mil com o patrimônio líquido de R$ 5,083 mil. Então, a dívida corresponde a 42,3%. Vamos ver a DRE resumida 2022 para 2023. A receita subiu 45%. Os custos também subiram 45%. Passaram de R$ 3,252 mil para R$ 4,730 mil. Um aumento de R$ 1,477 mil. O lucro bruto subiu 43,8% de R$ 1,210 mil para R$ 1,739 mil. Um aumento de R$ 529.823 mil. Despesas vendas gerais administrativas subiram 66% de R$ 498.315 mil para R$ 827.133 mil. Um aumento de R$ 328.818 mil. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de R$ 22.573 mil para R$ 2.977 mil. Queda de 86,8% ou R$ 19.596 mil. Equivalência patrimonial teve uma leve variação negativa. E com isso tudo aí, o lucro operacional subiu 24,6% de R$ 734.970 mil para R$ 915.934 mil. Um ganho de R$ 180.964 mil. Resultado financeiro líquido. Despesas financeiras de R$ 329.577 mil para R$ 384.607 mil. Um aumento de R$ 16,7% ou R$ 55 mil. Resultado antes dos tributos subiu 31,1% de R$ 405.392 mil para R$ 531.327 mil. Um ganho de R$ 125.935 mil. Muito bom. R$ 115.850 mil a mais. Números bons aqui. Apenas o PL que eu acho que está um pouquinho elevado. Porém, os números foram bons aí. PL aqui. R$ 19,81 mil. Pode estar um pouquinho caro, né? Isso aí compromete o crescimento do valor das ações. E as variações aqui na base trimestral não foram boas, hein? Então, isso aqui é mais um ponto de observação. Variações aqui bem negativas na base trimestral. E aqui um PL um pouco elevado, hein? Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram aqui em 2024 valendo R$ 17,85. Com base na cotação atual R$ 15,34, uma queda de R$ 2,51 ou menos 14,1%. Um ano antes elas valiam R$ 14,08. Com base na cotação R$ 15,34, um ganho de R$ 1,26 ou 8,9% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 14,39. Fecharam o ano valendo R$ 18,04. Um ganho de R$ 3,65 ou 25,4% a mais. Então, este ano aí ela está acumulando baixa e de um ano para cá ela acumula alta de 8,9%. Observando aqui, a receita está com alta de 45% de 2022 para 2023. Lucro bruto alta de 43,8%, lucro operacional alta de 24,6%, antes dos tributos 31,1% e o lucro aqui 36,3%, 37,6% contra aqui 8,9%. Então, apesar de a ação aí ter crescido bem menos em relação ao lucro, por exemplo, ainda assim o PL ali é um ponto que precisa ser monitorado. Então, se o PL estiver realmente aí um pouco mais elevado ou considerado elevado pelo mercado, minha opinião aqui, ok, está um pouco elevado na minha opinião. Mas se o mercado também achar que está caro com base no PL, isso pode comprometer o crescimento do valor das ações. E esse trimestre aqui, as variações não foram muito boas, hein? Vamos ver aqui no gráfico, então, lá no comecinho de 2023, aqui, ó, dia 2 de janeiro, R$ 14,39. Foram corrigindo aqui até o mês 4, mês 5 aí, antecipando o que era da Selic, movimento de mercado. E aqui em novembro também, movimento de mercado, né? Ralezinho de final de ano e devolveu, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Contém movimentos aí de mercado, ali, muito bom, obviamente, né? Todo mundo gosta da volatilidade, oportunidade, mas os resultados também, a gente tem que manter o olho nos resultados, né? Para pegar aí os movimentos do mercado. Tem um caminho longo aí, porque antes da pandemia aí, ela estava lá nos R$ 18,00 aqui em 2019 e avançou aqui, né? Fez uma montanha aí, 2019 para o começo de 2020, lá nos R$ 30,00, né? Quero ter um caminho bem longo aí para chegar de novo lá nos R$ 30,00, hein? Então, com pele saudável aí, os lucros têm que aumentar bastante, hein? Vamos ver a passagem aí destes períodos aqui. Os resultados do 4T22 para 1T23. A receita subiu 11% de 1B114.000 para 1B236.000. E o lucro subiu 203% de 30.952 para 93.852, margem boa 7,6%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 34,2% de 1B236.000 para 1B659.000. E o lucro recuou 20,7% de 93.852 para 74.427. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 12,7% de 1B659.000 para 1B870.000. E o lucro subiu 134% de 74.427 para 174.198. Margem muito boa 9,3%. E aqui do 3T23 para o 4T23, já observamos aí, queda de receita, queda de lucro. Então aqui, olha aqui no gráfico também, uma possível desaceleração aí, precisa ser monitorada. Vamos ver aqui então por semestres. Sempre importante também observar as variações nos semestres. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 23,4% de 2.896.000 para 3.574.000. E o lucro passou de 168.279.000 para 255.479.000. Um ganho de 51,8%. Muito bom aqui do 1S23 para o 2S23. Do 2S22 para 2S23, a receita passou de 2.261.000 para 3.574.000. E o lucro de 126.958.000 para 255.479.000. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita subiu de 2.201.000 para 2.896.000. E o lucro de 180.950.000 para uma queda aqui de 168.279.000. Margem menor aqui, 1S22 margem 8,2.000. E aqui, 5,8.000.000, sempre olho nas margens também. Por exemplo, receita subindo, lucro subindo. Muito bom. Vamos ver então os anos aqui para finalizar esta parte. 2021, 2022 e 2023. De 2020 para 2021, a receita subiu 30,3% e o lucro 36,2%. Receita de 2.971.000 para 3.872.000. E o lucro de 256.960 para 349.926. Margem muito boa, 9%. E aqui, 2021 para 2022, a receita subiu 15,2%. Porém, o lucro caiu 12%. Receita de 3.872.000 para 4.463.000. E o lucro de 349.926 para 307.908. E aqui já observamos 2022 para 2023, números bons aí também. Os números estão bons, apenas atenção aí, né, aos indicadores. Essa variação aqui, que não foi muito boa aqui na base trimestral. 3T23 para o 4T23. 3T23, olho no PL, porque a gente vê aqui, pelo gráfico, né, que as ações estão, aqui há um bom tempo, né, nessa faixa de preço aqui, ó, desde 2022 aí, dois anos já praticamente, né, que ela não evolui aí, ela faz um zigue-zague aí, mas de fato aí realmente não evolui, né, pega uns movimentos do mercado aí, mas não está saindo muito disso, né. Então, olho no PL aí, né, porque um PL aí elevado pode realmente segurar o valor das ações. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à Fleury. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.